A gente tá tentando pegar aqui também no flutuador aqui ó, o Eric tá lá, aqui sai uns pião. Estamos pescando com salsicha, frango e mortadela. Tem. 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 Música Olha que lugar é esse, maravilhoso E o grande Minas Gerais Na verdade a gente veio para tomar um Música Confesso que eu não sei pescar assim, mas estamos aqui Vamos tentar pegar um peixinho para vocês Fica com mais nada Vamos ver essa farinha mais nada Aí vocês vão gostar É ou não é a minha preta? Vamos? Com certeza É isso aí Fica com nós aí Vamos ver, bora pescar Música 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 Obrigado. O bichinho bom. O bichinho. Vai lá. Dá para você ver ali? Aeeeeee. Olha o bichinho. Olha. Aeee. O bichinho bonito. vai 2 a 1 3 a 1 ae ó ae uhul bora pescar que beleza olha o anzolzinho, mosquitinho que anzol que é esse aí? mosquitinho valeu vamos para trás galerinha ó vou mostrar aqui ó 3 fialzinhos vamos temperar ele aí para nós comer vamos almoçar já está temperadinho aqui filma aqui né meu Deus do céu vamos fritar os bitelos agora delícia bora encostou o beicinho está na gordura epa vamos que vamos olha que belezinha cortar a bitela aqui agora vamos ver se ficar bom está aí ó agora vamos enfogar o bicho olá galerinha bom estamos finalizando mais um dia de pesca e é isso aí espero que vocês gostem sempre feito com muito carinho para vocês não esquece de passar lá no nosso canal curtir e compartilhar deixa aquele like maroto para nós beleza? um abraço para todos vocês um beijo no coração fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser tchau obrigado tchau obrigado tchau tchau tchau